Flamengo e São Paulo empataram por 2x2 no estádio Mané Garrinche, em Brasília. Após 9 rodadas, Flamengo e São Paulo têm os mesmos 14 pontos somados. O tricolor, porém, aparece na 5ª colocação por ter um gol a mais de salto. O Fla é o 6º colocado. A próxima partida do Flamengo, pelo Brasileirão, será na quarta-feira, às 21h, contra o Santa Cruz, fora de casa. Já o São Paulo recebe o esporte, na quinta-feira, às 21h. O jogo foi disputado, mas o Flamengo perdeu a maior chance de ganhar os 3 pontos. Próximo ao fim da partida, o zagueiro Maicon fez pênalti em Emerson. Alan Patrick cobra o pênalti à esquerda da meta de tênis e desperdiça a oportunidade. Em entrevista, Alan Patrick lamentou. Abre aspas. Poderíamos ter saído com os 3 pontos, né? E, infelizmente, eu tentei ali caprichar, mas tirei muito. Errei. Faz parte. Acho que tem que continuar trabalhando. Vou continuar treinando as penalidades, para que, em uma próxima oportunidade, eu possa caprichar melhor e fazer o gol. Pontuamos. O time jogou bem. Temos que continuar trabalhando, porque o campeonato brasileiro é muito difícil. E daqui a pouco temos outra oportunidade para a gente pontuar. Fecha aspas. Disse o jogador. Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade.